1. Se liberte de pessoas tóxicas da sua vida. Custe o que custar, seja quem for, não importa o grau de intimidade que você tem, se liberte de pessoas tóxicas. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato. O que eu vou falar de mim hoje, hein? Eu sou canhota. Nossa, eu sou canhota. Cara, 1% da população mundial, é isso? É canhoto? Eu fiquei 5 horas parada aqui pensando no que eu ia falar de mim hoje. Coloca aí, produção, o tempo que eu fiquei sonsando, pensando. E aí eu pensei, vou contar que eu sou canhota. Cara, eu sou canhota. Acreditem, se quiser. Se tem algum canhoto aqui, comenta aqui se você é canhoto ou se você é destro. Ser canhoto é uma coisa assim, de outro planeta. Um dia a gente conversa sobre isso lá no meu Instagram, que é arroba Letícia Secato. Mas, enfim, conta um pouquinho de você aqui nos comentários. Como é que você me achou? Responde isso pra mim. Como é que você me achou? Do nada você chegou aqui? Você já me segue faz tempo? Já é inscrito há muito tempo? Comenta aqui pra eu responder e te conhecer melhor também, tá? Aí, se você não foi inscrito, você se inscreve. Compartilha esse vídeo lá pros seus amigos e amigas falando que você conheceu uma youtuber super legal, que sou eu no caso, e ativa o sininho pra você não perder nada. Beleza? Combinado? Enquanto isso, eu tomo meu café. Bom, eu comecei no número 1 falando que o primeiro hábito pra que você seja uma pessoa mais confiante é que você elimine pessoas tóxicas da sua vida, tá? Ser uma pessoa confiante é um hábito sim, tá bom? Sociedade, você desenvolve. É um hábito. Você vai desenvolver, mas como todo hábito é muito difícil. Você se libertar de pessoas tóxicas é muito complexo, porque vai ter gente que vai comentar aqui assim Letícia, meu pai e minha mãe são tóxicos. Tem gente da minha família que é tóxico. Tem, sei lá, o melhor amigo que é tóxico. Se é o amigo, você se liberta. Dói, mas passa. Quando é família, é um pouco mais complexo. E aí a sua libertação não precisa ser virar as costas, as caras, não cumprimentar jamais. Eu nunca vou dizer que você precisa brigar com alguém, ser vilão da história. Não, mas se libertar, muitas das vezes, é você parar de conviver com o ciclo majoritário da sua vida. Se nós somos a soma das pessoas que mais convivemos e você convive com uma pessoa tóxica, você precisa diminuir a sua convivência. Então tem muita gente que tem pai e mãe tóxico, sim. Infelizmente, não é o meu caso, graças a Deus. Mas se for o seu, por exemplo, eu mal entendo o que você está passando, tá? Porque provavelmente deve ser muito mais difícil do que eu imagino. Mas uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é namorar com seus pais, né? É morar no seu cantinho, escolher o seu ciclo de convivência majoritária. E aí você vai continuar convivendo, respeitando e amando seus pais, mas você não deixa essa parte deles, que é tóxica, por exemplo, prejudicar a sua vida, né? Quando a gente está rodeado de pessoas tóxicas, essas pessoas trazem para a gente uma insegurança de surda. A gente vai ser espelho disso, né? Então tem pessoas que diminuem pelo que você deseja ser, pelos seus sonhos, pelo seu corpo, por você não ter um namorado ou uma namorada. Tudo isso é tóxico e por mais que a gente tente entrar por um ouvido e sair pelo outro, conviver com isso repetidas vezes, vai sim te trazer muita insegurança. Ou seja, eliminar isso da sua vida vai aumentar a sua segurança e vai te deixar muito mais confiante. Número dois, o hábito número dois, é que você conheça as suas fraquezas e as suas fortalezas, tá? Todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo é ruim em alguma coisa. Não tem problema, isso é normal, faz parte do ser humano. Agora, identificar o que você é bom, né? Por exemplo, no que é que eu sou bom? Eu sou boa porque eu me comunico muito bem. Eu sou boa porque eu sei passar a minha informação independente do gênero, seja homem, seja mulher. Eu sou muito boa nisso. Mas uma parte de mim não é tão boa em outras coisas. Como, por exemplo, eu não sou boa em coisas que têm aventura, né? Então, eu não sou uma mulher aventureira. Eu tenho muito medo de aventura, medo de esportes radicais. Então, a minha fraqueza talvez seja esporte radicais. A minha fortaleza é a comunicação. E aí, tem três perguntas que eu quero que você se faça para que você responda. Pergunta número um é... O que eu sou bom? Anota aí o que você é bom. Pergunta número dois é... O que eu não sou tão bom assim? Que você vai identificar a sua fraqueza ou as suas fraquezas. E aí, vem a pergunta número três que é... É uma ameaça para o meu desenvolvimento? Sim ou não? Por quê? Porque pode ser que você tenha fraquezas que não são uma ameaça para você. E tudo bem. Você lida com elas e entende que você não é tão bom nisso. Mas é muito bom em outras coisas e vida que segue. Agora, se é uma coisa que vai te dificultar... Por exemplo, você é um cara ou uma mulher que está solteira ou solteira. E você tem vontade de conhecer pessoas legais, mas você tem muito problema em se comunicar. Você é muito tímido ou muito tímida. Então, vamos supor que a sua fraqueza foi timidez. Isso é prejudicial ao seu desenvolvimento? Sim, né? Então, se a resposta é sim, o que é que eu posso fazer para melhorar isso ao longo desse ano, por exemplo? Então, você identifica. Vê se vai afetar o seu desenvolvimento. Se for sim, melhora. Se for não, está tudo bem. Vida que segue. O hábito número 3, para você ser uma pessoa mais confiante, é você construir o seu equilíbrio mental. Você precisa entender o que é que te tira do sério, para você trabalhar nisso em pequenos gatilhos. Eu vou dizer o que me tira do sério. Eu sou extremamente impulsiva. Então, eu sou aquela pessoa que, se acontecer um problema, eu... Ah, sabe? Tipo, já quero resolver. Sabe? Eu tenho a vulnerabilidade em responder grosseiramente. Isso não é legal, porque tudo aquilo que te tira do centro, tira do seu equilíbrio, te torna uma pessoa insegura. Por quê? Depois que você tem essa atitude, vem uma tristeza, vem um rebote absurdo. Então, a partir do momento que você aprende a lidar com suas impulsividades, né? Com as coisas que você faz, que vem assim do seu geniozinho, tá? Até isso é treinável, você fica muito mais seguro e mais confiante. Você passa a ouvir mais, falar menos. Você não faz tanta questão, assim, sabe? De ter razão, você quer ser feliz. E por aí vai. Eu trabalho muito nisso, nesse lance da impulsividade. Hoje eu tento, ó... Respirar, foco na solução e foco em resolver com calma ou designar para outra pessoa, né? Minha irmã trabalha comigo e sempre que eu tô numa situação de pico de estresse, eu prefiro deixar que ela resolva do que eu conversar com a pessoa ou tentar resolver, porque eu sei que eu vou sair do meu ponto de equilíbrio e isso me traz muita insegurança. Eu me sinto muito mais segura quando eu tô com o equilíbrio da situação. Brigou com crush, tá sofrendo... Não, sabe? Respira primeiro. Ganha equilíbrio, ganha tempo, porque você vai ficar muito mais confiante para tomar as suas decisões e vai ficar mais confiante consigo mesmo, porque você vai se conhecer, né? E vai entender as suas fraquezas. E aí, se a sua fraqueza for essa, por exemplo, da impulsividade, você já vai ganhar confiança nisso. Como eu ganhei também, porque eu tinha muito esse problema. Deixa eu tomar meu cafezinho. O hábito número 4 para você ser uma pessoa confiante é... Seja a sua própria aprovação. Não depende da aprovação de ninguém e nem brigue com ninguém para que tenha opinião igual a sua. Seja a sua própria aprovação e você será muito mais confiante. Depender do outro, sabe? Querer mudar o mundo para que o mundo concorde com você é coisa de gente insegura. Gente confiante sabe no que acredita. 5. Pratique exercício físico. Vai aumentar a endorfina, vai aumentar a disposição, vai aumentar a produtividade, vai aumentar a sua confiança. O hábito número 6 é você celebrar suas pequenas conquistas. Caramba, consegui acordar cedo. Yes! Consegui acordar cedo. Consegui treinar hoje a musculação. Yes! Consegui treinar hoje a musculação. Eu sou excepcional. É isso. Você vai ficar muito mais confiante. Número 7 é você identificar as suas paixões e executá-las. Lembra daquelas coisas que você fazia e amava? Toca violão, lê um livro, sair para correr. E acaba que com o tempo que a correria você parou de executar, né? Volta. Volta porque isso vai te trazer muita confiança. O número 8, sociedade, é o mais importante para mim. Sério. O 9 também é muito importante, mas o 8 é tipo a minha paixãozinha. Então se você chegou até aqui, comenta com a hashtag sou confiante. Hoje eu vou mudar. Não é a hashtag que eu tenho até o final. É a hashtag sou confiante. Igual está aparecendo aqui na tela para eu saber que você chegou até aqui e que com certeza impactei sua vida de alguma forma. Escolhe uma pessoa que você ama muito. Compartilhe esse vídeo para ela e fala, cara, assiste esse vídeo. Com certeza você vai mudar aí sua percepção, vai melhorar o seu dia, como melhorou o meu. Número 8 é o hábito principal. Fique perto de pessoas extraordinárias. Gente, tudo na vida é contagiante. Como eu disse que as pessoas tóxicas contagiam, as pessoas extraordinárias também. Faz uma lista de 5 pessoas extraordinárias que você já conheceu na vida. E se aproxima dessas pessoas. De verdade, fica pertinho delas. Cria um vínculo com elas. Não precisa forçar a barra para ser amiga. Mas se aproxima no sentido de forçar para ter um vínculo mesmo, sabe? Para conversar mesmo, para ter essa aproximação. Aí você pode forçar, porque vai ser natural. Se esforçar, não forçar de ser forçado. Manda mensagem, pergunta como está. Esteja próximo de pessoas extraordinárias. Isso vai mudar a sua vida e você vai ser muito mais confiante. E a última dica que não pode faltar, que é sensacional e é a mais difícil, é o hábito mais difícil. É liberte-se do seu passado. Perdoe quem você precisa perdoar. Para de responsabilizar o seu pai e sua mãe pelas atitudes da sua vida, sabe? Se liberta do passado e comece daqui para frente, sempre. Se responsabilizando por tudo que gira ao seu redor. Quando você é criança, você não tem como fazer o mundo girar do jeitinho que você quer, né? Porque você não tem discernimento, não tem maturidade. Mas agora você é adulto, cara. Agora você cresceu, eu cresci, a gente é responsável pelo nosso futuro. Então se liberta do seu passado. Ah, Letícia, mas eu não consigo. Meu passado foi muito pesado. Isso me dói, me machuca e eu não consigo me libertar. Busca uma terapia. Porque a terapia vai te ajudar a se resolver com o seu passado. Isso vai te trazer muita confiança. Tá bom? Um beijo. Tchau!